Este é o Giro de Notícias e as manchetes do dia na Assembleia de Minas. O plenário pode votar em primeiro turno o projeto do deputado Mauro Tramonte que altera a legislação sobre a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. O objetivo é incluir entre as ações previstas a realização de campanhas em eventos culturais, esportivos e de lazer, direcionadas à conscientização, prevenção e enfrentamento da importunação sexual e de outras formas de violência contra a mulher. Projetos de outros parlamentares, como o da deputada Ana Paula Siqueira, que tratam de temas semelhantes, foram anexados ao texto que teve o aval da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A Comissão de Segurança Pública aprovou o requerimento que encaminha ao Corpo de Bombeiros um pedido de instalação de posto avançado na cidade de Santana do Riacho, em Minas Gerais. Segundo o autor da proposta, deputado Cristiano Xavier, do PSD, a ideia é expandir o atendimento dos bombeiros para mais cidades mineiras. Atualmente, o posto mais próximo da cidade se localiza em Lagoa Santa, a uma hora de distância. A Comissão de Transporte vai pedir à Secretaria de Infraestrutura a criação de uma estação do MOVE, no Terminal Rodoviário de Vespasiano. A autora do projeto, deputada Nayara Rocha, do PP, defende que a medida é importante para melhorar o serviço aos passageiros, com a redução do tempo de viagem e dos atrasos. Este é o Giro de Notícias e as manchetes do dia na Assembleia de Minas. Legenda Adriana Zanotto